Temos um novo, vou falar vizinho, né? A gente moramos na mesma casa, né? Então temos um novo aí membro da família aqui da Twitch, que é o Nobru, ele veio pro site, hoje é a estreia dele. E aí, o Nobru, pra quem não conhece, acredito que muita gente conheça, mas pra quem não conhece, ele é campeão mundial de Free Fire, ele é do time do Corinthians, é um cara que ganhou todos os prêmios que dá pra ganhar aí, nesse último ano, em relação a esporte eletrônico aqui no Brasil. E o mais importante é o seguinte, velho, ah, Free Fire isso, Free Fire aquilo, eu já tive esse pensamento, tá ligado? Eu já enchi o saco aí da galera do Free Fire, e até o momento que eu percebi e eu me vi, aquele moleque que não tem grana pra ir pra lan house jogar, que não tem grana pra realizar um sonho, e é essa a responsabilidade que eu acho que não só eu, mas a tribo tem, de abraçar, porque não é só uma pessoa que está vindo, né? Junto com ele, tá vindo uma comunidade inteira de jogadores de Free Fire, tá vindo uma comunidade inteira de gente que assiste o Free Fire, então a gente tem que lembrar, velho, que eu tenho um computador bom, você às vezes tem um computador bom, tem gente que não tem computador, tem gente que tem um celular e nem é um celular tão bom, e essa pessoa tem o sonho de jogar um FPS, né? Se hoje o sonho que ele tem de jogar um FPS pode ser realizado através do Free Fire, porra, mano, é muito bom, porque um dia ele vai jogar um outro FPS, um dia ele vai estar jogando o CS, um dia ele vai estar jogando, sei lá, o Rainbow Six, alguma coisa. Então, até o momento que eu vi, que eu reparei, que eu falei assim, caralho, velho, você desfazer ou desmerecer uma pessoa porque a condição dela é a condição de ter o sonho de jogar um jogo e jogar um esporte eletrônico e ele só poder jogar o Free Fire, né? Que é um jogo que, velho, abrangeu aí muita gente, eu acho que é isso, né? Então, não só vão vir pra stream dele, mas eu acredito que depois, pô, o cara para de fazer stream, termina a stream dele, os caras vão conhecer um outro mundo, né? Eles vão conhecer o CS, eles vão conhecer o Rainbow Six, eles vão conhecer outros jogos, eles vão estar aí na tribo torcendo com a gente aí pro IBR, pro FURIA, pro Brasil, pros outros times. Então, é mais em relação a isso, né? Hoje ele tá aí sorteando 50 iPhones na live inicial dele aí, em parceria com a Twitch. Então, é mais em relação, o recado inicial é mais em relação pra, velho, antes de zoar ou fazer alguma coisa, ou às vezes cola, vai colar muita gente nova aí no chat, perguntando informação, querendo saber o que que é isso, que universo é esse. Então, velho, pense com carinho, tá ligado? Porque todos os dias vocês falam assim, pô, vamos ajudar esse, vamos ajudar aquele, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, é mais em relação a isso, né? A Twitch TV dele é Nobru, N-O-B-R-U, e agora, eu nunca tinha feito, hoje eu instalei, e aí, depois, agora que sai o resultado, eu irei jogar uma partida de Free Fire com ele, velho. Mano, vocês vão me ver jogando Free Fire, velho. Estamos aí, brasileirinha, estamos aí, velho. Tá muito alto isso aqui, velho. Ó, eu criei meu personagem hoje, eu sei que eu joguei uma partida, tá ligado? E eu fui bem, apesar dos senhores, eu matei 15 e fiz o buia. Só que aí, o que que os senhores falaram, velho? Então, tem gente tentando me desmerecer, falando que era tudo bote, não era tudo bote, velho. Opa! Opa, salve, Nobru! E aí, meu rei, como é que você tá? Pô, tô bem, velho, tô meio aqui tenso, que eu joguei uma vez hoje, achei que eu tinha mandado bem, matei 15, mas falaram que era bote, velho. Falaram que era bote? É. Ah, não, tiraram o seu mérito então, Gal? Tio, total, mano, total. O level 1 é só contra bote? Eu não joguei contra pessoas? Se tu tá no level 1, tá ligado? O que que acontece? Você ainda não tem um nível certo pra você tá podendo jogar ranqueada, tipo, online, assim, pá, não sei o quê, tá ligado? Com pessoas que já tá disputando patente, porque querendo ou não, no Free Fire tem uma patente, tá ligado? Sim. Você começa no bronze, vai subindo e tal, até chegar no mestre desafiante. Mas, tipo, a sua conta é iniciante, não é? É, eu criei hoje. Então, mas aí tu cai com pessoas iniciantes também, então foi mérito teu, tá ligado? Ah, sim. Não é bote do jogo que fica andando uns robozinhos, é pessoas iniciantes também, tá ligado? Ah, então tá, mano. Sorteio um iPhone aí, Gal, porra, velho. Eu não tenho, velho, mas tem 46 lá, velho. Que isso? Tem cara aqui, tem cara aqui comigo, tem cara aqui comigo. Tranquilo, é verdade. Ele passou ali pra baixo, peraí. E, ô, 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 Gal, acabei de sortear o sétimo iPhone, recebi umas informações aqui da organização da Twitch aí, que vai rolar sorteio na sua live também, Gal. Sério, velho? Ô, tô tomando, tô tomando, peraí. Ô, vem aqui comigo, no Bruno. Vem aqui comigo. Togou, você já. Ó, o cara... Matei já. Ai, aí tinha mais um aqui embaixo, em algum lugar, velho. Eu já deitei também. Ah, opa, peraí, aquele aí eu finalizo. Tá morto? Tá morto, eu acho. Opa, tô vendo lá em cima. Na casinha, na casinha. Beleza. Na esquerda. Você derrubou? Não. Tá aí, um já. Ah, mano, mas tadinha. Eu tô com seis de HP, eu tô com seis de HP. Eu acho que eu preciso me curar. Pô, tinha tiro batendo em mim. O cara tá aqui, o cara tá aqui, o cara tá aqui. Eu tô me curando, relaxa. Tá aí, tá caído. Só finalizar. Boa. É isso, tropa. É isso, velho. Pô, e esse cachorrinho aí? O que ele faz? É, então. É, por exemplo, você. Você tá com um personagem que ele não faz nada no jogo. Você tá com um personagem que, tipo, do pessoal que tá começando mesmo, que o jogo acaba dando pra vocês. Mas os personagens que eu tô... Ô, tirou, eu tirei. Me, 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 me. Peraí. Eu tenho um personagem que, por exemplo, eu tenho um personagem que vai... Se correr eu e você lado a lado, o meu personagem vai correr mais do que o seu, tá ligado? É... Tem um personagem pra carregar mais coisa na mochila. Vai chegar no momento que tu vai tá looteando, não vai dar pra colocar mais nada na mochila, tá ligado? Já o personagem que eu tô usando não vai colocar mais coisa na mochila. Mas não é, tipo, mochila não é um negócio que você pega? Tipo, mochila 2, mochila level 2. Mas o próprio personagem, ele consegue carregar a coisa sem mochila mesmo, tá ligado? Ah! Tem outra... Onde o outro? Opa, tira aqui. Peraí, ó. Peraí, derrubei. Pula. É isso. Ah, tá mochila. E aí tem outra coisa que... Que é, tipo assim, aqui tem mira 4x. É... Por exemplo, o outro personagem que eu tenho, quanto menos de vida eu tô, mais de dano eu dou, tá ligado? Então, se tu tá numa trocação PVP rush, assim, tu tá sempre na vantagem, tá ligado? Porque o cara tá te dando o tiro e você tá devolvendo com mais dano pra cima dele, entendeu? E aí o outro personagem que eu uso é o Alok, mano. Que tem 4 slots de personagem, o máximo, pra você usar. Aí o Alok é o mais roubado do jogo, né? E o time do competitivo é que são 4. É, são 4. E aí você joga cada um com personagem ou não? Tipo, a galera joga com um personagem que é roubado, por exemplo. Não, por exemplo, eu tô jogando com você... Olha o Drone, o Drone tá mostrando muita gente aqui em cima. Por exemplo, eu tô jogando com você, eu tô jogando com um personagem de ranqueada, tá ligado? Por exemplo, esse personagem carregar loot. Isso aí é fazer lutinho, tá ligado? Tu não precisa carregar muito loot no campeonato. Aí a gente troca, a gente coloca personagens em função da equipe, por exemplo. Opa, que tem atrás aqui, hein? Por exemplo, tem uma... Caiu, caiu, caiu. Boa. Olha o capa, moço. Aí... Aí tem um personagem que se chama Olivia, tá ligado? Aí sim é personagem em função de equipe. Por exemplo, se o seu parceiro cai, se você estiver sem ela, tu levanta ele com 20 de HP, tá ligado? Já se você estiver com ela levantando ele, já levanta com 50, 80 de HP, entendeu? Caralho, meu. É, eu jogo mais de Scar. Um Scar M4. Tem as armas dos drops também. Rambona, droga. Boa. Caralho, velho. Porra. Bora seguindo aí todo mundo, ó. Primeiro diazinho, já tomam com exatamente 250 mil seguidores. Valeu, Tropinha. Muito obrigado pelo canal. E aí, tem, 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 tem. Funciona, velho. Tinha que eu tava sem coronha, família. Deitou da escuta. Ah, é bote nada, mano. Esse cara é bom, mano. Vocês treinam quantas horas por dia? Ah, mano, é um jogo que basicamente nós, sei lá, tem 10 horas pra nós treinar. 10 horas que eu digo, por exemplo. Sim. Nós treinamos 2 horas, depois vai treinar 5, às 8, às 10, e aí para o que o pessoal pede pra nós dormir, tá ligado? A organização. Mas assim, se deixar, nós jogamos de madrugada o dia inteiro, tá ligado? Pô, você ser o campeão mundial logo no primeiro, no primeiro camp, né, velho? É, era o time mais recente, criado, né? Foram 3 meses só, mano. 3 meses de equipe, a gente já conseguiu ser campeão brasileiro mundial, mano. O Free Fire, ele é forte aonde? Tipo, quem quer os melhores antes de vocês ganharem? É, é forte aqui mesmo, aqui no Brasil, tá ligado? Porque lá fora, lá fora o Free Fire, ele não repercute tanto por quê, Gal? Porque lá fora tem armas atributadas, entendeu? Então, o que que acontece? Lá fora, quem tem mais dinheiro é o melhor. É, basicamente isso. Por quê? Porque o Free Fire é um jogo que ele atende todas as classes sociais, entendeu? Eu já falei isso nos meus vídeos, por exemplo. Se tu pegar um celularzinho assim, talvez tu possa não jogar tão bem, porque o celular não vai te ajudar. Mas você vai conseguir baixar o Free Fire, tá ligado? Vai jogar. Só que lá fora, tem cara atrás de você, Gal. Só que lá fora, o que que acontece? É, tem essas paradas de comprar arma atributada, que dá mais dano, raja mais rápido, entendeu? Perdeu? Porra! Pensei que eu tinha matado. Esse aqui é o drone do jogo, tá ligado? Tu passa por cima dele, aí ele consegue mostrar onde tá seus inimigos. Então, mas ele mostra... Mas ele não te mostra não, né? Mostra. No mapinha da sua esquerda, no canto superior, tá ligado? Tu tá vendo que ele tá ficando vermelho aí onde? Esse cara tá atirando. Ó, tá vendo que tá ficando marcado vermelho? Tô aqui na minha direita, na minha direita. Deitei já. Deitou? O outro eu deitei lá da frente. Aí no Free Fire tem muito... Essa parada de controlar o recói, tá ligado, Gal? Tipo, se atirar direto, os tiros não param de ir, né? É, aí vai ter... Dificilmente tu acerta, tá ligado? O outro eu deitei. É isso? É isso? Boa! Aí, drama, buia! É isso, buia! Porra! É isso, velho! O pessoal aqui da Twitch aqui falou que tu pode fazer aí também se quiser, tá? É? Vou fazer uma aqui pra rapaziada, então. Então fechou, fechou. Porra, mano, já estreamos com o Vitor. Matei o oito, velho. Tá aí! E oito, velho! Tá aí, velho! E aí, vem tudo pra...? E aí, vem tudo pra cá.